Na Grécia, centenas de bombeiros de vários países combatem os violentos incêndios em Gortínia e em Olímpia, no Peloponeso. Os fogos da última semana já destruíram mais de 70 mil hectares, um número muito superior ao de anos anteriores. Na zona montanhosa de Teletrio, em Eubeia, segundo a maior ilha da Grécia, a população desespera por ajuda. Ninguém nos vem a ajudar, não há carros de bombeiros, nem aviões, nada. Aqui somos todos voluntários. Alguns de nós trabalham na floresta a cortar madeira ou a caçar, mas não temos ajuda nenhuma. Aqui não há nada. Cerca de 3 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as casas. Depois de vários dias de horror, o fogo tem vindo a regredir. Pela primeira vez desde o início dos incêndios, os fumos densos dissiparam-se, o que está a facilitar o combate às chamas, nomeadamente por via aérea. As imagens do satélite europeu Copérnicos mostram a dimensão excepcional dos fogos. Mais de 20 países enviaram bombeiros e meios materiais para combater as chamas na Grécia.